Pessoal, vamos falar do caso da menina que foi demitida pelo próprio pai porque ela teria ofendido o Bolsonaro numa mensagem, coisa e tal. Vamos entender esse assunto. Essa notícia foi sugerida por Brexiviexic, do Zão Ancap e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal. E pessoal, lembra que lá no meu canal, no Rumble, o Opinion of Free Market tem hoje o giro pela política no Rumble. Lá eu vou apresentar as várias notícias da política que eu não posso falar aqui no YouTube. Hoje, por exemplo, eu vou falar da tal Carta da Democracia. É, meu amigo, está uma confusão isso aí. Plopou totalmente a Carta da Democracia do pessoal. Vamos falar de algumas pesquisas interessantes sobre remédios que a gente não pode falar o nome aqui no YouTube. E tem muito mais informação por lá. O link está no primeiro comentário fixado e na descrição do vídeo. Não deixe de acompanhar o nosso giro pela política por lá. Pois bem, eu vou contar o caso primeiro, o que aconteceu. E aí depois eu vou fazer a minha análise em cima disso daí. Qual que é o caso? A filha trabalhava com o pai na empresa do pai. Então, vocês já sabem o tipo. Jovenzinha, cheia do dinheiro, mas que depende do pai. Trabalha na empresa do pai. E como, lógico, é o padrão desse tipo de gente, é esquerdista, evidentemente. Começou a fazer críticas a Bolsonaro. Pelo que ela fala aqui, a relação dela com o pai já não era boa muito antes disso. O pai dela mantinha ela empregada na empresa, coisa e tal, porque afinal era filha dele, coisa e tal. Mas a relação dele, ela já não falava com o pai há muito tempo. Só que daí ela fez uma postagem, isso aqui foi em 2021, ela fez uma postagem criticando o Bolsonaro na rede social. E o pai falou, olha só, então não dá mais, eu vou dar um jeito de te demitir. E, de fato, a empresa demitiu ela logo em seguida, demissão sem justa causa. E, segundo ela, também não pagou um monte de parcelas da rescisão e coisa e tal. E daí ela entrou na justiça exigindo aqueles direitos trabalhistas, padrões e coisa e tal. E ainda exigindo indenização por ter sido demitida por questão política. E aí, no final, ela recebeu R$123 mil de indenização. Mas é uma coisa importante ressaltar aqui. Isso aí não foi porque ela foi demitida por motivo político, não. R$123 mil foi toda a rescisão e coisa e tal. E aí teria que ver o caso concreto dela, pagaram o FGTS, não pagaram. Sabe como é que é? Lei trabalhista, meu amigo, é um inferno isso. Então, se ela tem direito a isso ou não tem direito a isso, não dá pra saber. Mas o fato é que sempre tem muita coisa em rescisão trabalhista no Brasil. O pessoal consegue, muitas vezes, receber um monte de dinheiro por conta dessas demissões. Mas vamos imaginar, isso aí não tem nada a ver com o Bolsonaro. Foi meramente a demissão dela que foi feita. O que foi dado a ela como indenização por ela ter sido demitida por motivo fútil, vamos dizer assim, por política, foi R$20 mil. Então, desses R$123 mil aqui, R$103 mil foi a rescisão, digamos, normal da saída dela. E R$20 mil foi justamente por ela ter sido demitida por opinião política, foi o que entendeu lá o juiz trabalhista. Pelo que eu entendi, esse caso já deve ter dado, já deve ter encerrado, já deve ter dado trânsito em julgado. Então, o pai não pode mais recorrer e coisa e tal. Mas o fato é que é muito engraçado isso daqui. A primeira coisa que eu acho engraçada nessa história, o pessoal reclamando da polarização, como as pessoas estão polarizadas e coisa e tal. Sendo que, para para pensar, polarizado dos dois lados, porque ela quando fez a crítica na rede social, ela sabia que ia desagradar o pai dela. Veja, a polarização já existia ali, não é uma coisa que surgiu agora, não foi o Bolsonaro que causou isso. Era algo ali na família que já tinha uma certa separação, infelizmente acontece em muitas famílias, já tinha essa separação, ela foi lá, cutucou o pai e no final das contas acabou demitida da empresa. Ela se diz agora tatuadora, eu imagino que tatuadora é a nova profissão dela, uma vez que ela era a supervisora de vendas, é um cargo alto, um cargo de chefia e coisa e tal, lá na empresa que ela trabalhava. Enfim, a nossa relação antes do processo já era estritamente profissional, não tínhamos mais um diálogo normal. Ou seja, é aquilo que eu estava falando, já tinha aí problema, não foi a questão do Bolsonaro, a questão da demissão que causou o problema. Vocês conseguem imaginar esse tipo de coisa? Não deixa de ser muito comum por aí você ver esse tipo de situação, ainda mais em famílias muito ricas, ela tinha uma vida confortável, certamente, aí acaba descambando para a esquerda. Eu tenho para mim que isso tem até um fator de peso na consciência, da pessoa perceber que tem uma vida boa demais, que não se esforça o suficiente para conseguir ganhar aquela vida que ela tem, e daí ela acaba descambando para a esquerda. É uma coisa muito triste quando isso acontece. Enfim, eu acho que é uma besteira você demitir pessoas por opinião política? Eu acho, se a pessoa é competente e coisa e tal, eu acho que realmente é uma besteira você demitir ela só pela opinião política dela. Agora, eu acho também que o pai, o dono da empresa, tem o direito de demitir quem ele não quer trabalhar. Eu acho que a demissão por motivo político é tão importante quanto qualquer outra. Ou seja, se eu não me sinto bem trabalhando com uma determinada pessoa, eu não vou querer manter aquela pessoa empregada, mesmo que seja meramente porque eu me sinto mal na presença daquela pessoa, eu não gosto do jeito que ela fala, sei lá. Qualquer motivo desse pode ser um motivo para demissão plenamente justificado, uma vez que você precisa trabalhar, é um ambiente de trabalho, um negócio que você espera que dê lucro, que gere dinheiro. Então, embora eu possa achar a opção por demitir ela uma coisa um pouco exagerada, talvez, mas aí também é o que eu falo, é uma questão de ver o caso, cada caso é um caso, e eu acho que o pai dela tem o direito de fazer isso plenamente. É o dono da empresa, ele trabalha com quem ele quiser. E, de novo, eu acho que é um exagero você demitir uma pessoa por opinião política, acho que é um exagero. Se a pessoa trabalha bem, faz o serviço dela bem, que importância tem a opinião política dela? Mas, nesse caso aqui, tem que lembrar também que ela já era empregada porque ela era filha do dono, ou seja, não é como se ela estivesse ali por competência dela também na empresa. Ela era filha do dono, que estava ali já de boa, então talvez nem fosse uma empregada tão boa assim para a empresa e estava sendo mantida ali só porque era filha do dono, e aí o cara resolveu dar um fim nisso daí, já que o negócio é trairagem mesmo, vamos para a trairagem, não tem essa. Enfim, ela está reclamando de censura aqui porque o pai queria que ela não comentasse o assunto, mas o fato é o seguinte, não, não é censura, a questão toda é a seguinte, quando você depende de uma pessoa, é importante você maneirar naquilo que você fala, eu não tenho dúvida nenhuma disso. ninguém é proibido de falar nada, mas uma vez que você fala as coisas, você evidentemente está assumindo o risco de eventuais consequências, inclusive desagradar pessoas que possam ser o seu suporte financeiro. Isso é uma coisa que é possível de acontecer, tem que tomar cuidado com isso. Enfim, eu acho que não tem nada demais também, ela é grandinha, com 123 mil reais ela consegue começar o negócio dela, e não vai ter nada demais também, é uma coisa que é meio triste isso de briga de pai e filha, eu concordo, muito triste, mas é como eu disse, parece que não era uma coisa também de agora, não é como se fosse algo novo, já havia um certo desentendimento ali. E tem uma outra coisa interessante também, que é o que eu falo, qual é a solução para esse tipo de coisa? Aqui nos jornais, tanto no Metrópolis quanto no G1, eles falam a coisa como se fosse culpa do pai, como se o pai não, que foi extremado, que está sendo extremista nisso daí, quando na verdade o extremo acontece sempre dos dois lados, não tem esse negócio de, ah não, um lado virou extremista, não, os dois lados, da mesma forma que, do ponto de vista do pai, a filha virou extremista também, da mesma forma que, do ponto de vista da filha, o pai está extremado, enfim, não tem jeito, e aquilo que eu falo para vocês, a tendência com a informação descentralizada e distribuída, é cada vez mais a sociedade ter essas disparidades, ela se afastar, por isso que é importante você ter um sistema que permita que as pessoas convivam na mesma área geográfica, sem que uma se sinta incomodada com a decisão da outra, e qual que é o grande problema aqui, por que o pai ficou tão chateado com isso, porque o pai vê que Bolsonaro é a melhor alternativa para o Brasil, e ela acha que não, que é Lula, beleza, cada um tem peça do seu jeito, agora, qual que é a questão aqui, o pai sabe que ele está sendo prejudicado com a posição política dela, porque se ela votar no Lula, é uma chance maior do Bolsonaro perder a eleição, então, cada lado se vê prejudicado pelo outro, pelo voto do outro, não seria muito melhor se você tivesse dois governos no Brasil, que é a proposta da ética libertária, da sociedade de leis privadas, do Hans-Hermann Hoppe, é justamente você ter duas empresas no Brasil, duas empresas de segurança privada, que fariam o papel de governo, então você tem o governo do Bolsonaro e o governo do Lula, cada um adota o governo que quiser, você gosta de pagar mais imposto para ter mais benefícios sociais, você escolhe o governo do Lula, você paga mais imposto, você vai receber mais benefícios desse governo, você prefere um governo mais enxuto, um pouco mais de liberdade, menos regra e coisa e tal, você paga imposto para o governo do Bolsonaro, e recebe as regras do governo do Bolsonaro, quem vai proteger, quem vai garantir a sua segurança, é o seu governo, então se alguém te roubar, alguém fizer alguma maldade contigo, você vai entrar na justiça no seu governo, é ele que vai resolver esse problema, então é muito simples de fazer isso, e é para onde a gente está caminhando, é a única alternativa para manter uma sociedade, um alto nível de separação entre as pessoas, em que um lado não consegue entender o outro lado, não consegue aceitar o outro lado, é a única maneira, porque aí um lado não tem mais problema nenhum com o outro, ah, você gosta desse monte de regra do Lula, um monte de imposto do Lula, beleza, paga lá para ele, você vai receber tudo lá, você acha que SUS é importante, viva o SUS, beleza, você paga lá, eu não quero pagar imposto para sustentar o SUS, porque eu sei que é uma porcaria, é uma quantidade de roubalheira que tem naquilo ali, que não ajuda ninguém, quando você precisa não tem, não tem vaga para você, então, mas se você acha que é melhor o SUS, beleza, você associa uma empresa de segurança privada, que tem o SUS dela lá de graça para você, excelente, enfim, cada um escolhe o governo que quer, e não precisa sair da mesma área, sim, tem um monte de dificuldade, ah, mas quando uma pessoa comete o crime com outra de outra empresa, coisa e tal, mas vai por mim, já está tudo certo, isso já tem tudo ajeitado, esse tipo de coisa, tem um vídeo meu lá, o que é uma sociedade de leis privadas, lá no Capso Clássico, que eu explico um pouco mais, mas o meu ponto, é que a gente está caminhando para isso, olha só, essa carta aqui, tributação e democracia no valor, o cara falando que, tributação está ligada à democracia, esse cara aqui é esquerdista, ele está falando sobre essa carta da democracia, que Bolsonaro vai dar um golpe, coisa e tal, e aí o que ele está falando, se Bolsonaro der um golpe, se ele não aceitar o resultado das eleições, o correto é as outras pessoas pararem de pagar imposto, é exatamente isso, aí daqui a pouquinho, esse pessoal vai ter ideia, um pouquinho melhor, um ponto acima, é melhor a gente fazer o seguinte, a gente vai criar então, um governo paralelo, do Lula, em que a gente vai pagar imposto para o Lula, pronto, porque aí você tem duas entidades no Brasil competindo pelo governo em si, eu concordo com o que ele fala aqui, ele fala que não, se eu não concordo com o governo que está aí, se o Bolsonaro der um golpe, portanto eu não estou representado na escolha do presidente, não vai dar golpe o Bolsonaro, a gente sabe que não, mas preço pessoal, enfim, então eu também não vou pagar imposto, ele está falando aqui, desobediência civil, vamos fazer isso como desobediência civil, e não vamos pagar tributos da mesmíssima forma, isso aí, não pagamento de tributos, é também instrumento de desobediência civil contra governos autoritários, e eu concordo plenamente, exatamente, só falta ele dar um passo a mais disso, e pensar assim, olha só que legal que seria, se a gente criasse então, um governo paralelo do Lula, e pronto, aí a gente aqui paga imposto para o Lula, o Lula vai prover, o que o Lula quiser prover para o pessoal, e quem quiser pagar imposto para o Bolsonaro, paga imposto para o Bolsonaro, e pronto, repara como resolve todo o problema, eu não fico mais preocupado com aqueles projetos malucos, de fazer moeda comum do Mercosul, e coisa e tal, porque se o governo do Lula quiser fazer a moeda comum do Mercosul, ele faz lá, aí que ferra os cidadãos dele lá, eu prefiro continuar com um governo com o pé no chão, que inclusive preferir um governo que nem tivesse moeda, que usasse o Bitcoin, uma criptomoeda totalmente isenta, nisso daí, enfim, essa é a questão da coisa, a gente está não apenas chegando num ponto, que a única saída é essa, como a gente está ao mesmo tempo caminhando para essa saída. Obrigado por assistir o vídeo até o final, além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador, com valores a partir de R$ 1,99, clique no botão seja membro abaixo, para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal, mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.